Vamos nessa para mais um vídeo, hoje vou falar sobre porco, porquinho, fala aí bandilogo do YouTube, tudo bom com vocês? Galerinha do Face que chegou aqui, tamo junto hein, deixa os comentários aí para fortalecer a firma. Bom, vamos nessa que hoje eu vou falar sobre porco, exatamente galera, porco nada mais é do que um animal, um animal que vive na porqueira, come lavagem e a gente come ele, tá ligado? Não todo mundo porque tem veganos, então eles não comem carne de porco, nem de boi, né, mas a gente tá falando do porco. E a gente, né, come carne de porco, certo? Mas, sabia que existem alguns porquinhos que, leitões ou porcos e tal, que eles viram animais de estimação, tá ligado, né? E existem vários animais que a gente come que acabam virando bicho de estimação.